Salve galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Adriano TV Modbus. Então galera, trazendo mais uma novidade para vocês, é esse Iris A i6 na versão 4x2. Um mod aí que foi adicionado na versão 1.31, 1.32, aí em parcerias com o Rodrigo Lyon, fizemos umas skins brasileiras para ele, beleza? É para estar adicionando nesse mod. Lembrando que o crédito do mod é do Mago e das skins Adriano, eu e Rodrigo Lyon, beleza? Bora lá conferir então as skins aí e o ônibus que está na versão 1.31, 1.32. Mas antes, roda a vinheta! Então vamos lá galera, ver as novas skins aí que foi feita para esse ônibus. Porque quando ele foi, ele só estava nos skins, né? Não estava com aquelas skins brasileiras, né? E tinha uma galera aí que tinha pedido aí para mim estar fazendo essas skins aí brasileiras. A gente tirou um tempinho aí, a gente fez as skins, está aí. E eu quero mostrar para vocês aí, lembrando aí que eu quero também agradecer mais uma vez ao Rodrigo aí por ter me ajudado nas skins também. Um grande abraço! Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês as skins. Lembrando que esse ônibus está na concessionária Mercedes, beleza? Quando você for baixar, ele vai na Mercedes, ele vai estar na Mercedes, beleza? Vamos lá então. Vamos lá na concessionária. Então pessoal, é o seguinte, ele está no terceiro caminhão aqui. Reparei-se já? Vamos lá. Customização do jogo. Aqui já começa com a empresa aí, né? Que nós adicionamos a empresa Nordeste. Essa skin que fomos ver, fizemos 16 skins para esse carro. Tem também marcando presença a Kaysara, está marcando presença também no mod. A Entran, também Guanabara. Depois da Guanabara também está marcando presença aí, ficou show de bola a Guanabara. É, também a Fácil. Pulei uma aqui, tinha que ver que vai estar na 5 aqui. A Garcia. A Garcia está aí também marcando presença no mod. Também a Ultio, a Ultio Clássico Premium, a Mix. Está marcando presença também no mod. Também a Ultio Clássico Premium, a Ultio Clássico Premium, a Ultio Clássico Premium, a Ultio Clássico Premium. Também a Reunidas, tem duas versões. Tem essa pintura aqui e também tem essa outra versão aqui também, que ficou bem show de bola a pintura. Beleza? Também tem aí marcando presença Sampaio. Também marcando presença Sampaio. E a Eucatur também marcando presença no mod. Águia Branca também, tem a Águia Branca. Transbrasil. Transbrasil também. E Eurólis também está aí na isquinha aí, no 4x2, no Irizar. E também a Penha, também está aí no mod também, a Penha. Beleza? São essas skins que fizemos aí, que deu pra fazer. Dá pra fazer, esse mod dá pra fazer até 22 skins nele. Mas fizemos aí até 16, beleza? Eu vou apanhar outra pintura aqui, acho que pode deixar essa aqui da Guanabara mesmo. Confirmar a compra do ônibus aqui. Mod, galera, versão 1.31 funcionando. E na 1.32 também. O mod está funcionando nas duas versões aí, beleza? Testei na 31 e na 32. Está rodando de boa. Compramos a máquina aqui. Você vê, é um modzinho simples, mas de bom tamanho, de bom agrado aí. Pra todos jogarem e se divertir, né galera? É isso aí, importante é a diversão. Eu gostei bem desse irisário aqui. Ficou bem bacana. Ficou bem top mesmo. Vamos ligar aqui. Aqui tem uma coquinha pra beber. Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui. Até ali na frente. Tá legal o mod. Tá bem bacana. Galera, você notou aí nessa atualização? Eu tô usando aqui o mapa estradas do Brasil, tá? Ele tá funcionando também na versão 1.32. Mas vou deixar o link dele também aí na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem, beleza? Se vocês quiserem baixar ele, tá funcionando bonitinho também. Vamos parar a máquina aqui. É isso aí, pessoal. É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês. Se vocês gostou aí do vídeo das skins, você deixa aquele like maroto. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, beleza? Porque aqui a gente tá postando aí tudo relacionado ao mundo do ônibus. Como postagem de vídeos de ônibus e viagens pelos simuladores também, beleza? E se você gostou das skins, deixa aquele like maroto pra gente. Se inscreve no nosso canal pra não perder as novidades, beleza? E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo que está vindo por aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Até lá. E fui! E fui! E fui! E fui! E fui!